Destaque final do professor Marco Antônio Vila. O que nós estamos assistindo no Rio de Janeiro é um retrato da destruição do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro acabou, a Constituição não serve pra nada, os três poderes vivem uma crise agônica, sim, espero, e nós não sabemos o que vai ser o dia de amanhã. Não há quem, em sã consciência, está satisfeito em viver no Brasil. Só, por exemplo, advogados como Cacai e seus asseclas, que estão satisfeitos lá em Portugal, comemorando o aniversário com dinheiro de honorários que vêm de políticos corruptos. Mas aí, eles não têm nenhum problema. O honorário chega, ninguém sabe se é de corrupção ou não. Pra mim, é dinheiro sujo. E perguntei a esse senhor, inclusive, entrevistado no Jornal da Manhã. Mas pra ele, tá tudo bem. Tá uma festa em Portugal, levou duas dozes de pessoas, ficam lá uma semana, e voltam pra cá porque ninguém quer combater essa estrutura. Eles são sócios dessa crise do Estado brasileiro, né? Infelizmente. E o Rio de Janeiro tá no meio disso tudo. É que é a face mais visível dessa crise. E que nós assistimos pela televisão, ficamos assustados, né? Acompanhamos pela internet, ouvimos pelo rádio, lemos os jornais e revistas, tal. A situação é gravíssima. Veja que no caso do Rio, né? É um sujeito, um traficante, chamado NEM, apelidado como NEM, que está preso em Rondônia, portanto, bem distante do Rio de Janeiro, mas mantém o controle do tráfico. A sua esposa, inclusive, que está foragida, posta mensagens nas redes sociais, mostra as armações que ela tem, de óculos novas, né? Por onde ela anda circulando. E não acontece nada. Ora, veja a estrutura que esse NEM tem. Ele está preso lá em Rondônia. Ele recebeu, em 14 meses, 171 visitas. 171. O que dá a média de 3 visitas por semana, ou seja, a cada dia, em média, ele tinha um visitante, tal. Ele tem 27 advogados. Será que esses advogados perguntam a origem dos honorários que o NEM está pagando? Será que perguntam? E óbvio, nessa história, não tem ética, não tem nada. 27 advogados que recebem dinheiro de um assassino, que matou dezenas de pessoas direta ou indiretamente. Direta nos combates, vamos chamar assim, lá do tráfico, indiretamente com o consumo de drogas, tal. Mas está tudo bem que os 27 estão lá, não tem nenhum problema. É bom não falar. Dizer que o Brasil está indo tudo muito bem. Esse mesmo cidadão, ele tem direito a duas horas de banho de sol por dia. O assassino, né? E no restante do tempo, ele joga xadrez. E para reduzir a pena, ele está lendo crime e castigo de Dostoiévski. Durante a semana, nem tem direito a três horas de visita social. É. Mesmo com a supeis suspeita de ter dado ordem para invadir a Rocinha. Suspeita não, ele deu. Então, ele é autorizado a ter contato físico com parentes. Dá para acreditar no Brasil? E os fuzis que esse pessoal tem? Não se sabe quantos. São dezenas, dezenas, dezenas. Os fuzis, de acordo com o que foi divulgado pela imprensa, o alcance do tiro chega a ser de um quilômetro e meio. Mil e quinhentos metros, né? A bala, ela viaja a setecentos metros por segundo. Ou seja, em dois segundos, ela percorre essa distância de um quilômetro e meio. E eles estão incrustados em regiões densamente povoadas. Não é só no morro, mas também no entorno tal. O que é que se faz? Que estado é esse que tem tudo isso? Que código penal é esse? Que estrutura do judiciário? Num estado, o Rio, em que é uma metástase da corrupção. Está tudo corrompido. Executivo, judiciário e legislativo. O Tribunal de Contas, órgão que assessora o legislativo, há semanas atrás, a maior parte dele estava preso. Ou seja, a Constituição, capítulo 6 da intervenção, artigos 34, 35, 36, é claro, quando trata de situações como essa. Mas a absoluta omissão das autoridades federais, se como das autoridades estaduais e municipais. O Rio é a face mais visível da destruição do Estado brasileiro.